Um homem em surto psicótico prendeu a mãe em casa e colocou fogo no botijão de gás. Olha pra você ver, atenção, olha essa história aí, ó. O homem colocou fogo na casa, trancou a mãe ali. Qual foi o desfecho dessa história? Boa tarde, Léo. Oi, Olores. Boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. O desfecho dessa história é que os policiais conseguiram negociar com esse homem em surto psicótico e libertar a mãe dele. Esse caso aconteceu em Novo Gama, na região do entorno do Distrito Federal. Os policiais civis do G.I.H. e também do Genarque foram acionados para uma ocorrência inicial de sequestro e cárcere privado. Ao chegar no local, os policiais identificaram então que esse homem de 35 anos estava em surto psicótico, teria trancado a mãe dentro de casa e começado a ameaçar e até chegou a atear fogo em um botijão de gás. Foram mais de duas horas de negociação. Os policiais tiveram dificuldades para entrar na casa e resgatar essa mãe e conter esse homem. Já aqui no portão, ele teria colocado várias amarras no portão, móveis também formando uma espécie de barricada. As janelas foram amarradas também com pedaços de tecido. As portas tiveram móveis encostados nessas portas, dificultando também o trabalho dos policiais. Mas então, junto com o SAMU e com a equipe da guarda municipal lá de Novo Gama, eles conseguiram conter esse homem. Eles estavam com duas facas de mesa de cozinha nas costas, escondido. Tinha ateado fogo no botijão de gás. Ele foi contido, levado para uma unidade hospitalar lá de Novo Gama. Ele continua internado e a mãe dele passa bem. Inclusive, nós temos mais detalhes desse caso com o delegado Taylor Brito, que está acompanhando. Vamos ver. Tentamos contato verbal através da porta da residência, mas infelizmente não obtivemos êxito. Razão pela qual realizamos o arrombamento e adentramos na residência. Ao adentrar dentro da cozinha, deparamos com um botijão de gás pegando fogo e com um indivíduo com um pau na mão, proferindo diversas palavras de cunho religiosos. Percebemos que o caso se tratava de um suíto psicótico. Conseguimos retirar a mãe desse indivíduo do local e após a solicitação do apoio da guarda municipal de SAMU, ele foi detido sem ter necessidade de afetar sua integridade física. Olores, de acordo com a polícia, esse homem já chegou a ficar internado em um hospital psiquiátrico em Taguatinga, Distrito Federal, também em Goiânia. Portanto, ele precisa então de um tratamento, já que ele entra em surto psicótico, né? Graças a Deus, a mãe foi retirada bem e ela está agora acompanhando. E a Polícia Civil também aguarda um laudo dos médicos para atestar a sanidade mental desse homem. Eu volto com você, Olores. E é um outro problema, né? Aqui em Goiás não tem vagas mais, né? Você pega a Casa de Eurípedes, você pega Vassilichuque aqui em Goiânia, as casas que atendem pessoas com problemas psiquiátricos estão lotadas, não surgiram mais vagas, o Sistema Único de Saúde não consegue absorver aí essa quantidade de pacientes com problemas mentais e muitos acabam soltos, ficam aí perambulando pelas ruas e até matando, né? Já que a gente tem vários casos de pessoas em surto psicótico praticando crimes em Goiás. Ou seja, não se investe nisso, né? Infelizmente, é um problema que se agrava a cada ano e a gente não vê investimento disso no Brasil. Não adiantou nada fechar os manicômios se não criaram clínicas suficientes para atender as pessoas com problemas mentais.